É 10! Tem gente que critica e tem gente que faz. Acredita que teve gente que criticou o aumento do valor do Auxílio Brasil, chamaram de PEC do desespero. Desespero é passar fome. O presidente Bolsonaro criou o benefício de 600 reais que está ajudando milhões de pessoas a atravessarem esse momento tão difícil. O presidente Bolsonaro vai manter o auxílio. E nós, em São Paulo, vamos fazer a nossa parte e ampliar os programas de transferência de renda, ajudando milhões de pessoas. Nasci no Rio e de lá saí menino Rodar o mundo é o meu destino Minha família que me deu minha bagagem Deu valores, fé em Deus pra essa viagem Já estudei, tive fada, me casei Veio mais com meus filhos Entendi meus ideais Até na guerra fui pra defender a paz Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz Já trabalhei nesse Brasil de sua norte Construí e transformei Levei água, dei transporte Vivi por todo esse país de gente forte Graças a Deus De muitos mudei a sorte Hoje o que eu quero é ver São Paulo Caminhando, olhando pra frente Andando com fé Eu sou o Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais E é isso que a gente quer O Tarcísio, o agronegócio em São Paulo É desenvolvimento É progresso no campo Mais empregos Novas tecnologias Apoio ao pequeno e médio produtor É crédito fácil E o mais importante Um agro forte em São Paulo Significa comida mais barata na sua mesa Por isso, você já deve ter ouvido Tarcísio é agro Tarcísio é 10 Tarcísio é top Quero mostrar pra vocês Porque sempre digo que São Paulo é agro 15% dos empregos do estado estão no campo E o agronegócio representa 14% De tudo que é produzido em São Paulo Só que você sabe que o agro vem sofrendo E podemos dar um salto Com melhoria da logística Redução da burocracia Redução dos impostos Com crédito e seguro agrícola Com assistência técnica integral E retomada da pesquisa Eu estou do lado do produtor E juntos vamos levar comida mais barata Para as pessoas São Paulo é líder no país Em laranja e cana-de-açúcar Mas também temos cereais A pecuária, avicultura, suinocultura Café, hortifrutis E mais centenas de produtos Uma potência agroambiental Mas nossos produtores Do pequeno ao grande Precisam de incentivos E a ação do estado Programas voltados para os pequenos Incluindo conexão direta Entre a produção e o consumidor Crédito, assistência técnica e pesquisa Serão prioridades em meu governo Estamos no sudoeste do estado de São Paulo Nos trilhos da Malha Sul Que faz a ligação do Rio Grande do Sul Com o estado de São Paulo Assim como a gente fez No governo do presidente Bolsonaro Onde as ferrovias ressurgiram Nós faremos aqui Porque o estado tem a vocação ferroviária Para o transporte de cargas E de passageiros Isso significa mais eficiência logística Transporte mais barato E mais sustentável E um estado que vai ficar Muito mais competitivo Vote 10! Eu estou aqui ao lado do Tarcísio É um ministro da Intra e Futura Que fez muito mais lúdico Esse Brasil E agora ele é candidato a governador No estado de São Paulo Eu não tenho partido político Acredito nas pessoas Eu acompanho o Tarcísio já há algum tempo E posso dizer a vocês Com toda garantia do mundo É um cara que sabe o que faz Que trabalha Que mostrou a esse Brasil A que veio, na verdade Mudou a infraestrutura desse país Está mudando E agora o estado de São Paulo Que é o estado mais rio da federação Um estado que tem 31% do PIB nacional Esse estado não poderia estar como está Tarcísio, 10 Eu estou falando isso Porque eu moro em São Paulo Devo muito a esse estado Parabéns por tudo que você fez até hoje Obrigado, Zezé